E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic 7, mais um vídeo de GVG, enquanto estou aqui assistindo a live do Epic 7 coreano. Então pessoal, já deixa a curtida nesse vídeo, que é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho, como vocês já sabem, né, depois da curtida dada, eu vou direto para as batalhas, então desejem muita sorte aí, vamos lá. Pronto, vamos lá. Primeiro que eu escolhi é essa daqui, então eu acho que eu dou conta, se não dar conta tem que correr, né, mas vamos lá. Enquanto isso, eu estou aqui assistindo a live e já vi sobre a Raide Hell. Ótimo, eu consegui aumenta de defesa. Sendo assim, vou no Kurato. Ah, eles estão falando agora sobre o Salão das Provações. Pula, na verdade, eu só trouxe mais o Kral para prevenir de cair morto com o Champion Zerath, serei bem sincera. Aqui, ó. Vamos lá. Agora, aqui é um trabalho chatinho, porque eu precisarei atacá-lo aos poucos e provocar. isso é um pouquinho intenso. Então vamos lá. Aqui. Não tem jeito, ele provavelmente dará a S3 do meu Kral. Minha salvação aqui. Nossa, deu certinho, gente. A minha salvação era provocar. E deu certo. Vamos agora para a próxima batalha. Eu espero estar rápido bastante, porque se... Nossa, mano, o time lento, sério? O sério no sentido é porque às vezes quando eu vejo o time muito lento, eu fico medo de ele ser muito tanque. É, o que não é o caso. Então, aqui a primeira partida foi contra o Solid Forger. Agora vamos para a próxima batalha. Pronto, pessoal. Próxima parte que eu atacarei é aqui. Eu confesso que eu estou bem na dúvida com relação ao primeiro, mas... Hum, não sei. Vamos lá. E o segundo também estou na dúvida, mas eu acho que dá para passar com isso aqui. Vamos lá, né? Tipo, tem que tentar. Não tem jeito. Imaginei. Nossa, falei em Cecília com o dano alto, olha isso. Vou tirar isso daqui dele, por mais que ele dê um counter. Hum, vejamos. Aqui é ataque básico mesmo. Nossa, essa gelona está para dano, viu, gente? Eu farei isso. Infelizmente não é o momento certo, mas... Paciência. Porque o dano dela está bem alto. Talvez eu devesse ter trazido a minha gelona também, não sei. Tudo vai depender muito agora de quem ela provocar. Ah, tá certo. Esse counter-ataque dela está levando o Char sozinho, olha isso. Não provoca, filho da mãe. Não provoca, filha da mãe. Sim. Farei o seguinte. Não era para o Charles ter morrido, né? Ele mais para uma gelona. Parece que ela ignora o caramba da alimento. Infelizmente terá de ser assim. Vejamos. Ela dará counter agora. Ela tá com bastante eficácia essa gelona. E dano alta. O problema é que agora eu terei de ter sorte de não ser provocado a todo momento. Exatamente, pra poder justamente dar a S3 na gelona. Ó, tá vendo? Isso tá atrapalhando bastante. Ai. Eu acho que essa daqui eu não levo. Quase impossível. Sinceramente. Deixa eu ver. Isso aqui. Olha. Eu farei uma loucura. Não era pra ter acontecido o ataque dupla. Aff. Realmente não era pra ter acontecido isso. Nossa, eu esqueci do escudo que ele ganha. Se ele não tivesse dado o escudo, eu teria perdido. Vamos lá. Vai que dá. O Krawl é maravilhoso pra esse conteúdo. Eu levo nem que seja aos poucos. Mas eu levo. É só não quebrar a armadura que vai. Viram? A destina cura bastante. Vamo lá. O ruim da gelona é esse stack dela. Do... Do foco. É isso que ferra com a KTT. Ó, tá vendo? Nossa. Hum, isso vai doer. É. Perdi. Não deu pra ativar a Santa Sacrificio. Achei que ia ativar, não foi? Maravilha. Ela vai dar spell. Nossa, mano. Tudo bem. Por enquanto, tá tudo bem. Serizia é boa, só que eu ainda acho que pra defesa ela não é a melhor personagem do mundo, sinceramente. É basicamente pra isso que ela serve. Essa quenza não é o que é,PD? Entra com o sangue. É... Achei... Pra terminar com essa parte. Aham, vamos lá, vai. Toma de volta. Ela tá invencível, mas até aí... Vamos lá. Imunidade é uma benção. Pronto, então uma vitória e um empate já. Próximo. Pronto, pessoal. Escolhi a terceira equipe aqui que eu enfrentarei. Não sei se dá certo, mas vamos lá. Em cima tá certo. Tentarei cleave e embaixo tentarei levar aos poucos, apesar de que não é fácil. Especialmente quando tem Luna na brincadeira, se ela for rápida... Às vezes dá uma trolladinha bem de leve. Aqui se a Lilia estiver tanker demais, eu tomei. É, ela não estava tão tanker quanto eu imaginei. Então... Aqui agora eu já posso perder o lote e tal, não tem problema. Vamos ver se ela tem dano. Estão mostrando algo de equipamento lá na live. Eu tô de olho aqui. Vamos lá. Opa. É, ela é tankerzinha, mas é aquela coisa. Dá pra levar, né? Aos poucos a gente leva. Ó, o cara buildou com um pouquinho de dano aí, ó. Porque esse meu buildred, não sei se vocês viram, mas ele tem basicamente 15k de HP. Pronto, próxima e agora a mais perigosa. Eu imaginei. Eu realmente imaginei algo do tipo. O que não tem problema. Agora o problema... Será o... Hum, aqui, ó. Essa criatura é um problema. Bom, ele tá imune, então... Vejamos quem... Essa... Quem ainda vai. Ah, ela foi não. Olha o dano do... Nossa! Perdi... Perdi com categoria aqui, gente. Nossa, será? Ah... Eu realmente não pensei na questão da Vivian. Nossa! Ela deu o dispel. Perdi. Vamos lá, perdi essa, gente. Uma vitória e dois empates. Beleza! Então, esse é o vídeo de hoje. Então, pessoal, vou ficando por aqui com esse vídeo. Por favor, curtam, que é muito importante. Inscreva-se no canal. E ativem o sininho. Beijo, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.